Olá pessoal, imagine que você seja usuário de contraceptivos orais e que de vez em quando, como muitas usuárias, esqueça de tomar a sua pílula. Bem, já existe uma boa alternativa para isso. Essa alternativa é representada pelos adesivos contraceptivos. Aqui eu tenho a minha frente um, que é um adesivo formado por um análogo sintético da progesterona e um análogo sintético do estrógeno. Esse adesivo é colocado na pele, você pode colocá-lo no braço, pode colocá-lo na coxa, pode colocá-lo na barriga, tomando sempre o cuidado de, ao utilizar, ao retirar, colocar um novo num local diferente. Além disso, se você tiver alguma reação alérgica no local, você vai descontinuar o uso. Bem, numa embalagem, vão vir três adesivos desse, tenho um aqui para mostrar para vocês. Lembra muito aquele adesivo para quem está parando de fumar, aquele adesivo de nicotina. Então, ele vai liberar esses hormônios aos poucos, através da pele, e vai evitar aquela flutuação que muitas vezes ocorre com o uso da pílula, se você está esquecendo. Então, ele é bastante eficaz, tomando cuidado só se ele for, se ele se soltar, você precisa colocar um outro. Você não vai tentar reutilizar algum que se solte, vai colocar um novo. Na embalagem vem três, você vai utilizar durante três semanas, um por semana. Na última semana, você vai parar de utilizar e vai vir a menstruação. É um método bastante útil, é bastante eficaz. Você coloca e não se preocupa mais com o horário de tomar sua pílula. Em relação ao valor, está em torno de R$ 70 a R$ 80, três adesivos desses, que vão servir para você utilizar durante um mês. É equivalente ao preço de algum anticoncepcional aí, de um preço um pouco mais elevado que nós temos no mercado. Bem, era o que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal!